Oi gente, boa tarde! Hoje é uma experiência nova, tô gravando aqui no meu ateliê, no meu cantinho. Então eu vou dividir com vocês uma pintura em galvanizado, tá? Nós vamos precisar do primer, que é um selante, pra vocês passarem no galvanizado, um fundo de tinta PVA, pode ser a cor mineral, tintas de várias cores, carimbo, tá? E o vianis. Essa técnica é limitando uma ágata, então nós vamos fazer nosso bule parecer com aquelas peças antigas de ágata. Vamos lá? Então você vai precisar de uma peça, essas peças aqui vocês encontram em loja de artesanato, ou então vocês podem entrar em contato comigo que depois eu passo pra vocês direitinho. Então eu tenho uma peça aqui, pra adiantar, eu já passei uma demão de primer, tá? Eu passo uma demão, espero secar, passo uma segunda demão e deixa secar umas duas horas, respeita a embalagem, sempre marca o tempo suficiente de secagem. Depois disso, você vai vir aqui com a cor mineral. Então você vai precisar de um pincel macio e da tinta mineral. A cor é mineral, tá? Mas você pode usar uma outra cor, um branquinho, não totalmente branco, sabe? Um antique white, uma cor assim, mais neutra. O que que você vai fazer? Você vai passar aqui com o pincel. Tem muito cantinho e precisa entrar bem a tinta nesses cantos. Só que se você passar só com o pincel, vai ficar marcado. Então eu aconselho você passar com o pincel e logo na sequência, vir com um rolinho de espuma alisando isso aqui, ó. Tá? Pra ficar mais uniforme. Esses cantinhos são difíceis de entrar a tinta, então com o pincel é melhor. Pode ser duas, se necessário, até três demãos dessa tinta mineral. Pra cobrir bem. Olha esses cantinhos aqui que eu falei que vocês têm que vir com o pincel. E é importante depois passar o rolinho. Lembrando que aqui já estava com o primer. A maneira de passar o primer é da mesma maneira que eu estou passando o mineral. Com o pincel e com o rolinho, pra esticar bem a tinta e não ficar a marca do pincel. Vai fazer isso, secar e passa mais uma ou duas demãos. Pra cobrir bem esse fundo. Tá? Tem uma outra peça aqui já adiantada. Vou pegar aqui pra gente continuar fazendo. Já está com o mineral, cobriu bem. O que eu vou fazer aqui? Vou bater o carimbo. Eu usei um carimbo, um vintage. Também com um rolinho de espuma. Eu vou usar pra passar a tinta no carimbo. Uma camada suficiente pra sair aqui o desenho, tá? Não exagera na tinta, não. Eu vou acarimbar aqui atrás pra vocês verem. A frente eu já fiz. Então, aqui. Faz uma leve pressão. E você vai ter o carimbo. Então, aqui na frente, eu já adiantei. Já tá com o carimbo e com algumas manchinhas. Que aquelas lasquinhas da Ágata. Já fiz algumas. Vou continuar fazendo aqui pra vocês. Com o pincel número 1, redondo, eu vou fazer esse descascadinho da Ágata. Pra isso, você vai precisar de uma tinta um marrom escuro. Ela é um pouquinho diluída. Então, eu vou pegar aqui um pouquinho da tinta, diluir em água. e com o pincel deitado. Eu vou fazer, vou continuar aqui, olha, que eu já tinha começado. Continuar fazendo o descascadinho aqui da Ágata. Eu falo que parece um eletroencefalograma. Tudo irregular. Uns pontos maiores, outros menores. Lembrando que essa tinta é diluída em água. Pra não vir muito escura. Completei aqui onde eu já tinha começado. Tá? Essa parte de baixo, também eu já tinha feito. E aí, você pode fazer também umas manchas maiores aqui, ó. Como se fosse uma lasca. da Ágata. Pincel sempre deitado e tinta diluída. Próximo passo. Eu vou colocar luz nesses pontos. Então, pra isso, eu vou precisar de um pincel de luz seca. Uma cor meio amarelinha, parece um douradinho. eu vou colocar luz nesses espaços maiores, olha. Luz seca no centro. aqui ainda tá molhado, vou esperar secar. Essas achadurinhas aqui, olha, no centro eu ponho essa luz. Feito isso, eu vou começar a fazer uma sombra molhada, uma sombra úmida. pincel chanfrado dentro dessa minha manchinha aqui, olha. Do lado esquerdo, aqui por dentro. Então, um pouquinho de tinta preta. Trabalha sempre o pincel pra ela vir com pouca tinta. E vou fazer aqui por dentro. isso vai ajudar a dar profundidade e dar esse efeito de lasca. Tinta preta tem que ver com bem pouquinho a tinta, porque ela carrega muito e é só pra dar um efeito aqui de sombra, tá? Isso você vai fazer contornando toda a peça. Aonde tem essa tinta na cor ferro, eu vou fazer do lado esquerdo a sombra molhada. Olha aqui também. Olha aqui também. isso que vai dar mais realidade e vai ficar bem parecido com um bule de ágata mesmo. Lembrando de pegar pouca tinta, de trabalhar bem essa tinta e fazer só aqui o lado esquerdo. voltando aqui nessa mancha do lado de fora da mancha eu fiz aqui com o preto do lado de dentro do lado interno do lado externo eu vou usar uma cor marrom que eu chamo de milk chocolate ainda com a sombra molhada, tá? do lado de fora dá uma impressão de enferrujado envelhecido bem rústico mesmo e do lado oposto eu ponho um pouquinho do branco montar aqui o pincel do lado oposto o branco então do lado oposto a sombra luz com o branco e isso pra toda essa parte é um trabalho bem detalhado leva algum tempinho mas vai ficar bem real olha então aqui tá a sombra preta desse lado eu ponho o branco aqui também já fiz a sombra do lado de fora venho com o branco aqui do lado oposto vou continuar aqui esse lado aqui nós não temos ainda tem que colocar a luz a sombra pra ficar bem real parecendo mesmo uma lasca né um descascado depois disso com o pincel fino redondo você vai completar todos esses cantinhos aqui com preto que eu já fiz aqui certo? todos os frisos aqui eu deixei um pedacinho sem fazer pra fazer com vocês olha já tinha feito aqui a lasca agora o contorno aqui com o preto pra dar um acabamento essa peça fica muito bonito pra decoração pra você pôr um arranjo de flores e com a tinta cinza você faz uma sombra molhada uma sombra úmida em todas contornando esses frisos aqui que não tem a cor preta olha então só pra realçar o friso fiz aqui aqui embaixo desse lado aqui onde tem o friso e nós não vamos colocar a cor preta só pra realçar esse detalhe mais saliente aqui as vezes pode ficar meio seco então é bom dar uma umedecida com o próprio pincel mesmo umedece ele na água e antes de fazer a sombra você umedece a área isso vai facilitar correr melhor a tinta e dar um melhor acabamento aqui dentro do vintage pode supor essa cor marrom fica bem legal dá uma envelhecida vai dar mais realidade a peça deixando mais escura e é basicamente isso você vai fazer em todo o contorno luz com a cor dourada sombra com preto olha que hora aqui já secou posso continuar fazendo a sombra e depois por fora a sombra com marrom sempre contornando aqui parece uma ferrugem né dá um efeito bem legal aqui e é basicamente isso pode pôr um pouquinho de luz com branco nos frisos pretos aqui olha para dar uma luz até se quiser fazer aqui também olha todo detalhe vai enriquecer mais o seu trabalho e é basicamente isso espero que vocês tenham gostado qualquer dúvida pode entrar em contato comigo para adquirir as peças onde encontrar qualquer dúvida estou à disposição tá é uma aulinha básica só para vocês verem um pouquinho como dá para trabalhar com o galvanizado um abraço fiquem com Deus com o galvanizado